Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, mas que passa Num doce balanço, a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol te ir pra mim O seu balanço é mais que um bom imã É a coisa mais linda que já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só ninha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, sorrente de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, a beleza que vem, mas que não é só O mundo sorrindo, sorrente de graça O mundo sorrindo, sorrente de graça O mundo sorrindo, sorrente de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo sorrindo, sorrente de graça A big thumbs up Subscribe to my channel And hit the notification bell So you can be the first to know When I put out a new video And if you want to help me make more videos You can support me on Patreon Just click on the link in the description down below And once you're a part of my Patreon family You will get cool stuff in return Like free MP3s, discounts on my merch And personalized videos from me So go check it out Thanks, bye